Desde o seu início, isto é, desde a concepção. Perfeito, total apoio e encerro aqui a minha fala, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradeço a manifestação de V. Exª. Concedo a palavra para falar contra a deputada João Moraes. Sr. Presidente, caros deputados, queridos deputados, a gente vive hoje no Brasil um momento muito delicado do nosso destino. Delicado porque está sendo desconstruído todo um arcabouço de Estado que procurava fazer investimentos, crescer economicamente, distribuir renda, garantir soberania, reforçando o capital nacional, reforçando nossas instituições de investimento, porque só a inovação tecnológica assegura um posicionamento do Brasil nesse consorte das nações. E é neste momento delicado da vida do país que nós devemos que discutir. A bandeira da vida. Mas a bandeira da vida, volto a insistir, não é uma frase de efeito dita numa votação. Não é uma frase a ser dita no púlpito. A defesa da vida real. É a garantia de direitos a que esta vida se realize. Nós estamos, com essas modificações no relatório, golpeando o objeto mais importante desse projeto, que são os bebês prematuros. Porque, ao impedir que o projeto de emenda constitucional seja aprovado da sua forma original, nós estamos dizendo que, em nome de uma pretensa à vida, não sei de quem, se é de vida política, se é da vida de crenças, que nós vamos ameaçar, do ponto de vista legal, este maravilhoso direito dos bebês prematuros. Nós queremos lembrar aqui, e isso é muito importante, que os movimentos das mães em defesa dos direitos dos bebês prematuros, que acompanharam todo esse processo, que dolorosamente sofreram conosco a ameaça desse projeto, que, quando o projeto surgiu, elas se empolgaram por serem visibilizadas as mulheres, a associação de mulheres, de bebês prematuros, que defendem os bebês prematuros. Elas entusiasmaram, elas sofreram, elas choraram para nos convencer que era preciso da agilidade e de garantia. Porque o Brasil, senhores deputados e deputadas, é o décimo lugar em bebês prematuros. Porque o Brasil, no ano de 2012, teve 340 mil partos de bebês prematuros. Porque isto significa que, a cada dia, nascem 40 bebês prematuros. E quem foi mãe? Deputada Érica Cocay. As mulheres sabem a dolorosa vida que enfrentam para serem mulheres. Meu Deus, desde pequena, desde criança, as condições de serem educadas, as condições de terem acesso a orientações mínimas. Aqui, nessa casa, se proibiu a vacina para adolescentes. Porque não podia se dar orientação. E presenciei de uma forma absurda. Era proibido, por determinados deputados daqui, que as escolas desse país orientassem as crianças de não engravidarem. Orientassem as crianças, adolescentes, de não se deixarem contaminar por doenças sexualmente transmissíveis. Em nome da vida, se proíbe a defesa da vida. E isso é que, para nós, é muito difícil. É claro que um homem, é muito difícil compreender a dimensão da capacidade da mulher de viver, de sobreviver, de se reproduzir e de não se reproduzir. Pois é, este direito à vida, com este relatório, como está, está sendo ameaçado. Estão sendo ameaçadas a própria fonte do relatório, que são os direitos das mães dos bebês prematuros. E eu digo está ameaçado por quê? Porque tamanha a ilegalidade, que é a afronta, a lei complementar 95, que não permite que matéria não, que tenha relação com a matéria original, não pode ser admitida. Mas também porque este projeto vai terminar no Supremo Tribunal Federal, já que no seu relatório, de forma indireta, de forma transversa, de forma subliminar, se tira o inalienável direito das mulheres, a sua vida. Um direito assegurado pelas legislaturas de 60 anos atrás. Interromper a gravidez de uma mulher cardiopata que pode ir para uma mesa de cirurgia e que o diagnóstico principal é que é o risco da vida, é o que predomine. Uma mãe com sete filhos, que em circunstâncias não admitidas por ela, levou a uma gravidez, e que ela é uma pessoa que sofre de cardiopatia, ela pode morrer naquela mesa. Mas os deputados desta comissão, que estão querendo aprovar este projeto, a eles não importa a vida desta mulher que está numa mesa de cirurgia. Porque, como é praxe, todos sabem que o risco de mãe numa gravidez, dependendo da idade, dependendo das condições biológicas dela, é real. Por isso é uma luta tão grande contra a morte materna. Este país, as mulheres deste país, as feministas, sempre defenderam uma política pública que preserve a vida e acabe com o elevado índice percentual da mortalidade materna neste país. Pois é, este projeto vai impedir que esta política pública se realize de prevenção de uma maternidade indevida, orientando de possibilidade de uma interrupção quando há estupro, quando há gravidez com risco. Tudo isso, este projeto vai estar na ordem de direita. Então, é evidente que as mulheres deste país não vão ficar de braços abertos contra direitos que ameaçam a sua própria vida, como com a retirada. Quero lembrar aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, que neste momento deste país em que a gente vive esta delicadeza, eu que sou de um partido, autor, o PCdoB foi autor da emenda constitucional em 1946 que garantiu liberdade religiosa. Temos orgulho de ter lutado para garantir a liberdade religiosa. Havia uma religião oficial. E este país hoje é plural. Este país hoje tem todas as opções, as cristãs, as católicas, as de matriz africana, as pentecostais. E quero dizer que eu admiro profundamente o trabalho de várias igrejas que realizam um trabalho social, nos presídios, em atividades esportivas, agregando e acolhendo aqueles que são excluídos. Essas igrejas, estes cristãos, merecem todo o meu aplauso. Porque eles fazem da fé, não uma pregação atrás de voto, eles fazem da fé o exercício cristão cotidiano de defesa da vida. E esse trabalho das igrejas cristãs, tanto evangélicas como católicas, merece toda a atenção e todo o apoio desta casa e de todo o mundo político. Mas eu não posso admitir que se crie neste país um clima de intolerância que em nome da fé está cada vez mais alimentado. Tenho certeza que a maioria dos brasileiros e brasileiras que fazem sua escolha filosófica, que seja católica, pentecostal, de matriz africana, sobretudo das igrejas revolucionárias, a grande maioria destes féis não aceitam a intolerância que está sendo imposta por um uso indevido da fé. Por isso que eu digo, eu nunca posso admitir que pessoas, em nome do sangue de Jesus, invadam e destruam terreiros, religiões de matriz africana, que foram destruídos só na Baixada Fluminense. Caro deputado Carimbão, foram sete só no mês de setembro. Este clima de intolerância que acaba com a paz no país. Este clima de intolerância que alimenta que o crime organizado hoje esteja predominando numa ação absolutamente indevida. Faço um apelo em nome da vida, em nome dos direitos de cada um e cada uma de ter sua fé, em nome dos direitos de construir um país, de construir um país que garanta seus filhos, que garanta a vida, que garanta a educação. Vamos pactuar, vamos defender a paz. Os senhores e as senhoras têm absoluto direito, garantido, na Constituição e por uma emenda do PCdoB, de pregarem suas convicções, de defender a ampliação dos cristãos. e cada homem e cada mulher pode defender a sua religião e dizer, no meu caso, eu tenho uma opção cristã, não vou fazer interrupção de gravidez. O que não se pode é alimentar esta intolerância entre religiões. O que não se pode é alimentar a perda de direitos. Caros deputados, caras deputadas, a perda de direitos nesse país pode levar a uma convulsão social. Nós tivemos essa emenda constitucional 95 que congelou tudo. Que não tem política de investimento deste governo que a maioria de vossas excelências apoiam. Isso é defender a vida. Vamos defender o orçamento da assistência social. Nós vamos estar ameaçados no processo de que só em Minas Gerais, 240 mil famílias apoiadas pela política pública de assistência social, vão ser ameaçadas de terem seus direitos conquistados. Quero dizer que nós temos que fazer um pacto em defesa da vida neste país, neste momento. Vamos derrubar esta emenda constitucional que tirou dos senhores, que tirou das senhoras a relação com a política pública que os seus eleitores cobram, o sistema único de saúde, com a política que nós temos que garantir médicos, médicos, enfermeiros, todos os profissionais. Vamos assegurar para este país a defesa de sua soberania. Vamos reindustrializar este país. Eu estava ontem em um debate, a indústria do Brasil entrou numa decadência que saiu do percentual de PIB de 17% em 2010 para chegar hoje a 9,5% neste ano de 2017. Por isso que vamos fazer um pacto. Eu acho que o melhor espaço para se discutir a vida é esta casa. Eu acho que o melhor espaço para se defender a vida é esta comissão com o objetivo de garantir direitos, de garantir a vida, de assegurar que este orçamento aí não retire inclusive das forças armadas que estão ameaçadas com orçamento com contingenciamento de 41%. Os fuzis que chegam à favela da Maré no Rio de Janeiro poderiam ser interrompidos se este governo investisse no sistema de fronteiras, se este governo liberasse que a previsão era 400 e poucos milhões para a segurança assegurar a construção do nosso sistema de fronteiras assegurado pelos satélites e que liberou apenas cento e poucos milhões. Vamos cuidar da vida defendendo um projeto nacional para este país, um projeto soberano que não tenha olhos, é nos bancos. Vamos ver se o ajuste fiscal que é a única palavra que esta casa discute, que é o único tema que a gente vota, porque este governo está a serviço dos banqueiros e quem vota com os projetos deles está na agenda dos banqueiros. Vamos assegurar, romper com esta lógica de ajuste fiscal, vamos assegurar o ajuste fiscal através da tributação das grandes fortunas, através da tributação sobre os mais ricos e vamos garantir que no orçamento esteja assegurado todas as políticas públicas e que esta comissão neste momento tenha o seu gesto inaugural de defesa da vida, aprove a emenda constitucional na sua forma original e garanta direitos para as mulheres que já sofrem e que morrem e que precisam continuar vivendo. Concedo a palavra para falar a favor do relatório, para discutir a favor do relatório.